Fala Clarinhas YouTube, beleza? Aqui é o Miguel e hoje eu vou estar fazendo um corrimãozinho para o skate de dedo. A gente vai estar mostrando como que faz para vocês aqui, caseiro, né? Olha, a gente cortou aqui um pedaço de uma ponta de lápis aqui, tá vendo? E aí tá cortando agora aqui, tem que ficar do tamanho certinho, igualzinho assim. Ó, aí deixa eu medir aqui, vai ter que cortar o outro ali, isso aqui ó, tem que tirar essa parte aqui da borracha. Deixar os dois do mesmo tamanho. Isso, tem que deixar do mesmo tamanho. E aí, ó, a gente vai estar usando um lápis que a gente já tá cortando, um, outros dois lápis e um pequenininho. Mais um. Então dá no total quatro lápis. Certinho. Aí agora a gente vai cortar esses dois aqui no mesmo. mesmo tamanho? Isso. Tem que tirar essa borracha? Tem, mas primeiro corta aqui a ponta. Primeiro corta a ponta, depois a gente me divide. Agora a gente vai cortar a parte da borracha. Vamos lá. Ó, já cortamos aqui as pontas. O, aí ficou aqui, esses dois aqui. E já cortamos esses dois aqui. Ó, já também, esses dois. Agora, será que a gente vai cortar esse? Vamos cortar esse. O que que tem que fazer? Tem que cortar a ponta aqui. Tem que deixar pequenininho. Mas monta aqui, como é que vai ficar depois? O, aqui a gente vai colar, esses dois aqui junto. Aí, esse vai ser aqui. Não tá muito alto? Ah, é, esse daqui vai ser aqui. E o menorzinho vai... Então, eu corto a ponta e depois corto no meio? É, isso. Tá. Ó, a gente pegou aqui. Ó, a gente pegou aqui o Super Bonder. E conseguiu pular? Eita. Esse aqui tá difícil, hein, gente? Ai, gente. Vamos lá. Corta no meio. Isso, no meio. Tem que ficar meio pequenininho. Mas já de, acho... Não sei se... É que esse daqui tá um pouquinho grande. Não sei se teria que cortar mais ou menos, tipo, menor. Ah, mas não dá. Então corta no meio. Ó, gente. Cortamos aqui a ponta. Mais uma ponta. Agora, ele tá cortando no meio. Para a gente usar... Aqui. Ó, mostrar aqui. A gente vai colar esses dois. Aí, a metade vai usar aqui pra ficar em pé. E o outro vai deixar aqui assim. Entendeu? Vamos. Ó, a gente tem que colar esses dois. Você cola? Mostra aqui. Tem que ser feito. Gente, aqui a gente tem um Super Bonder. Dois lápis. Um lápis, ó, cortado daqui assim. Um lápis inteiro. Assim, dois, né? É, dois, falei errado. Que vai colar aqui. E metade de um pequenininho, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai colar esses dois. Passa a cola, então. Deixa eu ver qual tá a menor daqui. Isso. Acho que o pequenininho usa na base, que é assim, né? Pézinho pra segurar o corrimão. Pra gente mandar as manobras. Tem que esperar secar, né? É. A gente espera um pouco. A gente tem que esperar secar e aí depois cola aqui, certo? Isso. A gente vai colar esses daqui aqui assim. Tá. Vamos esperar secar, depois a gente cola e daqui a pouco a gente volta. Olha, a gente colou as duas peças verdes aqui, os dois lápis, junto. Aí depois a gente pegou o preto e colocou aqui, ó. Dá pra ver? E depois o rosinha te colocou aqui, ó, gente. Pra dar assim, entendeu? Aqui eu vou estar mandando uma manobra, ó. Aí eu faço assim, ó. Eu vendo aqui, mando uma manobra que eu tô errando. Bom. Pá, aqui. Aí depois eu venho aqui no corrimão, mando aqui, volto. E aí eu saio brincando. E aí depois eu posso voltar de novo, mandar. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu trago mais tec-dec, né? Um skatinho de dedo. Finguei board. Vocês falam aí e eu trago aqui pra vocês. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Deixa o like e se inscreve no canal, hein?